Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês, assim como a minha e de todos os nossos. Pessoal, eu selecionei, sabe que eu coloquei uma foto na qual eu coloquei várias, eu coloquei lá para que fizessem várias perguntas, né, que tinham dúvidas aí a meu respeito em que eu estaria fazendo um vídeo, né, respondendo aqui no canal. Foram muitas perguntas, na verdade eu não esperava tantas perguntas assim. E eu selecionei algumas, mas eu quero dizer assim, ó, se você que me enviou a pergunta não foi respondida aqui, né, que você não fique triste porque virão outros vídeos e também em meio a outros vídeos, não só de perguntas e respostas, mas outros vídeos aleatórios, do dia a dia, eu vou estar respondendo essas perguntas também. Por quê? Porque o intuito é responder todo mundo, tá bem? Então, na verdade, vocês me deram, assim, muitas dicas, quero agradecer. Vocês me deram muitas dicas, né, em relação a conteúdo aqui para o canal, algumas dúvidas de vocês, assim, eu vi que eu posso estar respondendo na prática, né, trabalhando, fazendo os vídeos, mostrando e tudo mais, tá bom? Então, vamos lá? Eu selecionei algumas que são do Instagram, do Facebook e do canal. As do Instagram eu puxei aqui algumas para mim poder, é, tá falando para vocês. É, vou começar com a Mika, porque a Mika fez um, Mika Responde, a Mika lá, minha amiga do canal, é o Mika no 113, então eu vou começar por ela aqui. E aí, depois, né, vem as demais aí, tá? A Mika, como consegue manter esse corpão na estrada? Malha ou faz sua dieta? Gente, eu não malho, eu sou totalmente sedentária, muito sedentária, até por sinal. Às vezes, até eu falo, pô, Vanessa, você deveria dar uma melhorada em testar isso, sabe? Eu preciso dar uma melhorada em testar isso por saúde. E quando eu tô ficando, né, um pouquinho acima do peso, eu fecho a boca. É exatamente isso que acontece. Mas é, é, é muito difícil, né? Estrada é muito difícil a gente conseguir, né, se manter sempre no mesmo peso. Às vezes, às vezes, a gente emagrece, às vezes, a gente engorda um pouco mais, né? Às vezes, a gente emagrece de novo, fica aquele efeito sanfona, sabe? Infelizmente, é assim. Agora, com a geladeira, eu tô, né, comendo de uma forma um pouco mais saudável. Só que, esses últimos dias aí, eu fiquei ansiosa por causa de... Dessa... Acho que todo mundo ficou, né, por causa dessa pandemia aí. Eu fiquei ansiosa e acabei comendo meio demais. Mas já, já tomou? Já, ó. Fechou uma boca de novo. É, Longseia. A Longseia, que também é motorista, né, conheci ela lá na Finatran. Qual a dificuldade de manobra no início? Tipo, quando eu comecei na carreira, qual a maior dificuldade que eu tive? Eu lembro que eu fui fazer uma entrega em São Paulo e eu tinha que manobrar, ao contrário, em L, pra entrar num barracão, no qual era numa avenida. E tinha que dobrar... Tinha que... Exatamente assim. Tipo, o cavalo fica assim e a carreta assim. Você tinha que pôr dessa forma lá dentro do barracão. E o espaço que sobrava de cada lado era desse tamanho, assim. E foi logo no início, assim, foi bem tenso. Mas quando eu coloquei, tipo, foi, acho que eu fiz umas quatro tentativas. E quando eu coloquei, assim, porque o pior não era eu colocar. O pior era milhões e todo mundo me olhando, entendeu? Todo mundo que passava me olhava, o pessoal saiu pra fora pra olhar. Tudo virou uma atração turística, assim. E aí, dava o nervoso, né? Mas eu consegui, né? O Amaury, segundo acontecimento que mais me marcou. O segundo acontecimento que mais me marcou foi... Porque o primeiro foi o Léo, né, Miquis, né? O segundo que mais me marcou, eu acho que, assim, ficou pro resto da vida, todo marcado e lembrado também, foi o acidente, né? Que eu nunca havia sofrido acidente, assim, daquela forma, com o caminhão, em 2017. Em qual conselho eu me daria há dez anos atrás? Há dez anos atrás, eu não teria sido tão submissa a outra pessoa como eu fui. E eu teria começado a viver a minha vida da forma que eu vivo hoje. Por mim, não pelos outros. Alex Amâncio, como é quando eu encontro outra mulher na estrada? Quando eu encontro outra mulher na estrada, tipo, geralmente, quando consegue, né, algumas a gente se cumprimenta, conversa e tudo mais. Tem algumas mulheres que, infelizmente, quando verem a gente, tipo, eu não sei se é de superioridade ou o que que é, acabam não... nem cumprimentando, né? Mas a maioria aí a gente, né, buzina e dá tchau e tal. Agora mesmo, na 101, eu encontrei uma loira com 113, 113, 113, acharam 113, verde no baú, no toco. E ela, né, por duas vezes de nós se passar assim, buzinar e dá tchau e tudo mais, e só não paramos. E... Então, é isso. É... Milton, o que acha da fama de ser uma youtuber famosa nas redes sociais, vale a pena? Ó, eu vou dizer pra você que essa famosa que vocês falam aí, eu não enxergo dessa forma, eu não consigo ver dessa forma, eu não consigo me ver dessa forma que as pessoas me falam. tem muitos amigos meus que falam, sabe? O Urso mesmo, do canal Primeirada em Ação, ele fala, Vanessa, você ainda não se tocou, não se ligou. Eu falo, o Urso, não, Urso, eu sou motorista, eu tô trabalhando aqui e pronto, eu só tô fazendo meus vídeos e mostrando um pouco do meu dia a dia, mas não tem nada famosa, não. Famoso pra mim é que tem milhões de seguidores e artistas e vive pra isso. É... Então, é... Mas, às vezes, é difícil, sabe? Às vezes, você acaba perdendo totalmente a tua privacidade. E... Tem muitas coisas que antes eu, né, tinha liberdade pra fazer que hoje eu não tenho mais. Até mesmo a postagem, né, em rede social, antes, tipo, às vezes eu olho assim, tem uma coisa que é legal, que é engraçada, sabe? E eu tenho vontade, tipo, um meme, eu tenho vontade de postar, mas aí eu tenho que pensar em quem eu vou atingir, é... o... quem vai ver, tipo, ah, eu vou causar confusão, vou causar discórdia, às vezes não é nem confusão minha, mas às vezes os inscritos mesmo vão lá e ficam se engalfinhando uns aos outros, entendeu? Então, tipo, é... você conviver, é... você escolher ser uma pessoa pública, é... acaba até limitando, né? Você perde a tua liberdade em rede social. Mas, é... por outro lado, é muito bom porque você faz muitas amizades e conquista e cativa muitas pessoas boas, sabe? Tipo, a maioria são pessoas muito boas e que vêm pra somar na tua vida. Então, eu sou muito grata a Deus por isso. E, né? A vida social pública aí, a... essa vida pública aí, é escolha, né? Cada um escolhe o que quer e quando você escolhe, você sabe que tem algumas coisas que você vai ter que ser, né? Se... é... limitar, né? Pra que você possa viver dessa forma. É... Jânio. Ah, o Jânio eu sei quem é. O Jânio é um rapaz que foi me conhecendo lá em Guaíba e ele faz mais de 20 anos que ele trabalha com plantação de arroz e o sonho do Jânio é ser caminhoneiro. Né, Jânio? Até ele comprou duas máscaras minhas. É... O Jânio tá perguntando se o primeiro emprego foi fácil. Ó, o primeiro emprego meu como motorista de carreteira foi fácil porque eu não tinha experiência comprovada em carteira, mas eu tinha todo um histórico na minha cidade. Então, as pessoas já sabiam quem eu era, entendeu? E... Mas mesmo assim, tipo, por... Não foi nem por dúvida de questão de experiência, de... de... de trabalhar com caminhão. Mas por dúvida de saber se era aquilo mesmo que eu queria, né? Por não acreditar que eu, né, queria ser caminhoneira, eu tive que fazer uma viagem de 14 dias com uma outra motorista da empresa pra que eu conhecesse o mundo lá fora e quando eu retornasse, né, eu soubesse que era aquilo que eu queria. Então, mas graças ao bom Deus pra mim não foi difícil, entendeu? Não foi porque eu já tinha todo um histórico há muitos anos na minha cidade e todo mundo sabia que eu, né, já... Que por mais que eu não trabalhava com caminhão diretamente, mas sempre eu tava envolvida por meio e fazendo as viajinhas com o pai. É... Luiz, como surgiu a ideia de criar o canal? A ideia de criar o canal foi porque é... Eu acompanho o Kiko, né, o grande professor Kiko Bonense e o Kiko uma vez mencionou, eu já falei isso aqui, o Kiko mencionou que o canal era uma forma que ele tinha de arquivar um pouco da vida dele pra que as próximas gerações dele pudessem ver o que ele foi e o que ele fez. E aí eu segui no mesmo ritmo e achei interessante eu poder tá guardando isso daí. Então, o intuito maior do canal é esse, é poder guardar que vai um pouco de quem foi Vanessa Mariano pra que lá no futuro, né, meus bisnetos, tataranetos e sei lá quantos netos aí possam estar vendo como eu trabalhava, o que eu fazia aí um pouco aí do meu legado. Ed Milson, como é a sua viagem? Conviver com saudade. Você vai jantar num restaurante e conhece alguém? Sai, conhece alguém? Tipo assim, só dou conversa pra alguém? Fala pra nós. Ó, conviver com saudade com o tempo você acaba acostumando. Às vezes ela bate mais forte, você acaba chorando aqui dentro do caminhão, mas acostuma. Se eu vou jantar num restaurante e eu conheço alguém, eu sou muito na linha, assim, sabe? É muito na linha, assim, tipo, é muito raro eu conversar com alguém, assim, tipo, né, a ponto de, tipo, ah, eu vou, saio do caminhão, vou lá jantar, conheço alguém, daqui a pouco eu converso e tô junto e, falando bem o português igual ele falou ali, né, se eu converso com alguém ou, né, conheço alguém, converso, dou trela, né? Não, eu não, eu acho que eu nem liberdade não dou pra isso, entendeu? Tipo, eu posso até conversar com alguém, tipo, a pessoa chega, conversa ali, tá, tchau, mas, além disso, não. É meu trabalho e quando eu tô trabalhando, eu tô trabalhando, né? É exatamente assim. Vamos lá, Giovana, você apoiaria seu filho se quisesse ser caminhoneiro? Sim, apoiaria sim. Não que seja uma coisa que eu quero pra ele, né, mas eu apoiaria sim. Joaquim Magno, pretende ter seu próprio caminhão? Sim, eu tô lutando pra isso, se Deus quiser, muito em breve. é o Waderson é é é é o Widerson gostaria que falasse um pouco pra minha filha o que é ser caminhoneiro. Caminhoneiro, ela tem sete anos e diz que vai ser caminhoneira igual a você. Que linda, né? Tão pequenininha se espelhando na gente. Ser caminhoneira é você conviver todo dia com a saudade, é você viver uma liberdade que te prende, né? Porque você tá você tem a liberdade no caminhão e tal em todos os lugares, né? Mas ao mesmo tempo você tá preso dentro dele, né? E... é é você saber que cabe muita coisa, principalmente da tua família, né? Dos momentos em família. Mas, por outro lado, é você conhecer esse mundão todo e várias pessoas, várias etnias, vários povos e... né? E poder aprender que o mundo não é pequenininho assim, que não é muito maior. É... Luciano... Ah, peraí, vamos lá. Malu, qual sua maior dificuldade na estrada? Como foi sua primeira viagem? Minha primeira viagem foi pra São Paulo e eu nunca tinha atravessado a Marginal nunca tinha ido e o Mica lá da Costa Teixeira fez um mapinha pra mim no caderno à medida que ele foi falando eu fui escrevendo e ele desenhou e eu fui assim. Morrendo é medo, mas deu certo. Wellington do Recife, o que o Léo acha de ter uma mãe linda caminhoneira? O Léo é ciumento. Muito ciumento. Luciano, separar e dirigir qual a sua outra profissão? Eu acho que eu acabo voltando a ser vendedora porque, que nem diz o espírito de vendedora não sai da vida da gente nunca. Edna, tem vontade de ser caminhoneira no exterior? Não. Nunca tive essa vontade assim. Tinha vontade de passear, de visitar, entendeu? De conhecer, mas trabalhar lá fora, morar lá fora, não. Tiago, mais alguém da sua família é caminhoneiro? Meu pai, meu cunhado, meu primo, assim, bastante gente. José Luiz, você é muito discriminada por ser motorista e caminhão? Não. Tem quem gosta e tem quem desgosta, né? Tem quem olha com bons olhos e tem quem olha e é... tipo, ah, é só motorista. O mal do ser humano é achar que motorista e caminhão geralmente não tem formação, né? Não tem estudo, é leigo, é... sabe assim, é de pouco conhecimento. Então, a grande discriminação, na verdade, a maior é essa. Eles ainda não... tipo, eles não... as pessoas ainda não se tocaram que o motorista e caminhão hoje, muitas vezes, ele é motorista e caminhão porque ele quer ser motorista e caminhão. não é porque ele não tem outra opção de ganhar mais na vida, entendeu? É... e... e até mesmo não é nem de ganhar mais. Tem muita gente formada aí que ganha menos do que um caminhão na escada ganha. É... mas, assim, é... a discriminação tem sim, às vezes tem, sabe? Tipo, olha assim... ah, mas... ih, é motorista e caminhão, entendeu? Tipo, é caminhaneira, como quem diz assim, é sem... é sem... instrução, é sem formação, é sem... sem conhecimento, entendeu? Mais ou menos isso. E... hoje não é mais assim. Existem muitas pessoas aí que... eu tenho um primo meu que tem duas faculdades e foi pesado ser caminhaneiro, entendeu? Então, é... é... infelizmente ainda existe isso. Júrceu, você sempre trabalhou no Barriga de Aço? Não! Eu comecei no granileiro, depois eu fui pro Cider e aí eu fui pro Barriga de Aço. Como nós... Luiz, como nós mulheres somos... como nós mulheres somos tratadas em borracharias, oficinas e postos? Em borracharias, em oficinas, muitas vezes eles acham que por ser mulher nós não entendemos nada, entendeu? Eu entendo até em grupia, gente. E em postos, super bem, entendeu? Mas tem muitas oficinas, muitas borracharias que tratam a gente muito bem, mas eu tô falando no geral, entendeu? Tipo, geralmente quando vai mexer em alguma coisa no caminhão é como se a gente... eles falam como se a gente não entendesse o assunto, sabe? E claro que tem muita coisa que a gente ainda não entende, né? Mas, assim, é... tem coisas assim que você olha e pensa assim por caramba, né? E borracharia é a mesma coisa, ainda mais eu, né? que trabalhei com vendas de pneus aí, então se tem uma coisa que eu entendo é isso, né? Trabalhei quantos anos com isso e às vezes tento me engrupir, sabe? Tipo, falando do pneu que tirou e tal, isso e aquilo e eu vou lá e analiso e classifico com o pneu e eu olho na pessoa e falo... Tipo, daí eu chego a falar, sabe? Fala, viu? Eu trabalhava vendendo isso daí e eu entendo, entendeu? Tipo, assim, então é... é complicado e o posto eu trato super bem, entendeu? Tipo, é... Na verdade, eu não tenho nada pra reclamar, assim, o pessoal me trata super bem, me quer super bem, sabe? Até eu quero mandar um abraço pro pessoal do posto do Tio Hugo ali no Tio Hugo, ali no Rio Grande do Sul que eu cheguei lá, foi... eu cheguei lá agora esses dias e o chuveiro tava queimado aí eu tomei banho na água fria e aí eu falei, ó, tem que trocar o negócio do chuveiro lá, tá queimado aí ontem eu cheguei e tava frio e eles esqueceram de trocar e aí enquanto eu abasteci quando eu fui correndo no banheiro eu abasteci e fui pra tomar banho tava os três saindo do banheiro assim, um atrás do outro se matando na risada porque eles queriam correndo lá pra trocar, sabe? Porque eu ia tomar banho aí eu chorei dar risada eu falei, é, peguei vocês não pulam, né? ó, ó foram trocar, né? então, mas eu quero eu tô contando isso porque eu quero agradecer assim pela, sabe? pelo gesto, né? por, pela intenção tipo assim, não a Vanessa ou qualquer outra mulher vai lá tomar banho vamos lá tirar vamos trocar, né? não deixar quente lá ainda mas tava muito frio, né? mas me tratou super bem graças a Deus a Claudia Bege signo e aniversário meu signo é Capricórnio e meu aniversário é dia 5 de 1 5 de janeiro Imar tenho notado que ultimamente você tem sido bem criteriosa com a aparência alguém conquistou o seu coração? ficaria com algum inscrito? eu tenho sido criteriosa com a aparência porque eu sempre falei, né? que quando até meus 35 anos eu não mudaria nada assim não faria nada após a partir do momento que eu começasse a olhar e ver, né? que que tinha que dar um jeitinho aqui outro ali e tal eu, né? faria isso eu sempre fui muito mais idosa e e depois e aí agora, né? eu tive a oportunidade eu fiz uma harmonização facial vocês vão ver um vídeo no qual eu mostro, né? como foi feito e tudo mais porque eu tava, né? com a olheira profunda tava me incomodando demais é... o meu lábio, tipo eu já tinha feito ano passado na boca pra corrigir a falha que eu tinha aqui quem assistiu o vídeo é... me desabafo de uma caminhoneira sabe disso sabe o porquê disso é... e aí eu... então, tipo na verdade é porque é algo que eu já queria fazer né? pra corrigir pequenas imperfeições é... não é imperfeições mas pra me sentir melhor entendeu? quanto a ter alguém né? tamo aí tamo aí na que Deus faça o melhor e... quanto a se eu ficaria com algum inscrito eu não sou a mulher de ficar entendeu? tipo essa história de ficar não é... eu acho por isso aí que talvez eu esteja tanto tempo sozinha né? porque essa modernidade de hoje aí pra mim não me serve tá bom é... pessoal eu vou deixar esse vídeo hoje né? vou deixar esse hoje e aí vamos é... ah peraí deixa eu ver aqui ó eu tenho uma outra pergunta que eu achei muito interessante da Elinei Toledo Silva Elinei acho que é ele é que tá ele e a moça na foto Vanessa a estrada é uma escola pra vida o que você aprendeu na estrada é o que você irá levar para toda sua vida e sempre que possível multiplicar para as pessoas esse conhecimento que o nosso mundo é muito maior do que a gente pensa e que quando a gente acha que a gente tem um problema quando a gente sai lá fora e enxerga o mundo dos outros a gente aprende que existem pessoas com problemas muito maiores que os nossos e que pedem a Deus pela vida que a gente tem então eu acho um grande ensinamento meu que eu adquiri na estrada foi esse ter mais solidariedade e amor ao próximo e agradecer mais todos os dias por tudo que eu tenho além do seu pai tem mais alguém da sua família que é carreteiro? tem já respondi vamos lá Camila o canal tem algum retorno financeiro eu digo pra vocês que o canal é muito relativo depende muito de visualizações de likes das curtidas que vocês deixam e hoje fazem exatamente três meses que o canal não me dá retorno nenhum financeiro nenhum entendeu? me dá a gratificação de ter vocês aqui dando aí cada comentário mas financeiro mesmo não é mas o intuito realmente dele é eu arquivar aí pra sempre e ter a companhia de vocês comigo é vamos ver onde é que tá aqui peraí eu tinha mais uma boa noite que Deus continue te avançando Elias você gosta de trabalhar nesse segmento de transporte de óleo vegetal ou você pretende mudar pra outro tipo de segmento e quanto tempo você tá nessa transportadora bom a empresa que eu trabalho não é uma transportadora né ela é uma empresa de transporte próprio né então ela não não transporta produto de terceiro e eu em novembro vai fazer quatro anos que eu estou aqui e se eu pretendo ir pra outro segmento não sei Deus que sabe né tudo depende de a gente faz plano e Deus que quiser bem né e o que for pra melhor que venha né é é isso aí pessoal eu acho que peraí ah é aqui na Mariana Vanessa os postos da gasolina continuam com banheiro único alguns sim mas os postos a maioria não na verdade é mais esses postos bem retirados do interior sabe o que tem mais banheiros únicos são as próprias empresas empresas que a gente vai carregar descarregar entendeu Maneça nas suas viagens o que mais dura um pacote de erva mate ou um pacote de café nenhum porque todo dia ó todo dia ó acabei de tomar café mas o chimarrão já tá pronto aqui ó ó tá vendo ó então é todo dia café e chimarrão café e chimarrão então é nenhum tá bom é ah o Alan Lima olá desculpa minha pergunta ele já me aborri é que eu queria saber se menina é seu sobrenome sim ou só um cumprimento que se dá o nome do canal o Alan deixa eu te falar menina menina dos olhos de Deus é meu QRA da estrada a gente quando é motorista a gente tem um QRA QRA é o nome que se dá pra quem usa no PX e o menina né menina dos olhos de Deus foi um QRA que eu recebi aí do falecido seu Nula que trabalhava lá na Costa Teixeira tem um vídeo meu aqui no canal que eu conto de onde vem meu QRA menina dos olhos de Deus então não é meu sobrenome meu sobrenome meu nome é Vanessa Mariano Machado e meu sobrenome não é Mariano Machado e o menina dos olhos de Deus é meu QRA entendeu vamos lá então pessoal aí tem várias pessoas né dizendo que admira meu trabalho e tudo mais então vamos fazer assim esse vídeo ficou né de perguntas e respostas que eu falei que colocaria hoje aqui você que não foi você que não foi respondido aí fica tranquilo né que a medida que eu for fazendo os vídeos eu vou respondendo em meio aos vídeos né quando a gente vai rodando por aí e também farei outros de perguntas e respostas tá bom obrigada pela participação de todo mundo foram muitas perguntas muitas mesmo eu selecionei algumas mas assim tem uma infinidade de perguntas pra estar respondendo aqui e que Deus abençoe a vida de vocês assim como a minha entre todos os nossos e um ótimo domingão e que venham né dias melhores pra todos nós tá bom obrigada pessoal obrigada de coração mesmo assim ó muita saúde muita paz muito sucesso e brigadão aí brigadão mesmo assim nós vamos ter conteúdo aí por muito tempo pra responder vocês aí mas eu vou estar respondendo aí com o maior prazer e maior satisfação tudo de bom